Como está? Você sabia que o suco de uva integral, ele pode ser vilão sim, em algumas situações? Eu vou tocar num ponto que é muito pouco falado. Vídeo interessante para assistir em família. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E eu quero te convidar você que nos assiste e que não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Se inscreva aqui no canal do YouTube, clique onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. E se você não nos segue ainda, lá na nossa página do Instagram, é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Lá nós tiramos mais dúvidas, lá nós falamos sobre casos clínicos, sobre cirurgia, sobre pacientes. Tem pessoas que estão enriquecendo muito a sua cultura médica lá no Instagram, porque eu trago publicações diferentes do YouTube lá para o Instagram. Eu te espero no Instagram, dr.fernandolemos, ok? E um pedido de início, você que nos segue sabe que os vídeos sempre são com comprovação científica, são vídeos interessantes, então eu te peço algo, dá um like, curta esse vídeo, isso é extremamente importante para fortalecimento do nosso canal. O canal não é meu, é meu e é seu. Então se você puder fazer isso agora para não esquecer, eu já te agradeço de antemão. Já ouviu falar de resveratrol? Se não ouviu falar, tem que ouvir hoje e não esquecer mais. Resveratrol, ele é um fitomedicamento, ou melhor, ele é um fitonutriente, que na verdade tem benefícios que são conhecidíssimos da ciência médica. Falou em resveratrol, a pessoa já lembra de proteção cardíaca. Previne a aterosclerose, que é o depósito daquelas gorduras nas artérias coronárias, que auxilia a causar o infarto agudo do miocárdio. Falou em resveratrol, já lembra-se de antioxidante. É bom para a aparência da pele, para, entre aspas, rejuvenescimento, para evitar o envelhecimento. Uma coisa que tem tudo a ver com a minha área, tem muitos estudos mostrando como preventivo de câncer, principalmente da parte de cólon, de intestino e de próstata, que são os principais estudos com os resveratrol. Também como prevenção de infecções bacterianas e fúngicas no nosso corpo. Tem pessoas que tem micoses, fungos de repetição, até mesmo na parte intestinal. O resveratrol é muito importante. Ajuda a baixar o LDL, que é o colesterol ruim, e ajuda a elevar o HDL, que é o colesterol bom. Ele ajuda a perder peso em pessoas que estão brigando com a balança. Então esse resveratrol é algo importante, algo muito estudado. E aonde que se encontra principalmente o resveratrol? Três locais. Suco de uva integral, que é aquele suco totalmente natural, só que tem que ser com a uva preta, aquela uva roxa. O resveratrol é rico nesse tipo de uva. Ou no vinho tinto. Por isso, por que falou de uva escura? Porque o vinho também tem que ser o tinto. E também no cacau. São os principais locais que são encontrados na natureza, vamos dizer assim. Esse resveratrol, mesmo o vinho tinto sendo passado por todo um processo, ele vem da uva. Então por isso que nós dizemos que é um produto vindo da natureza, de uma fermentação. Então são os três principais fontes do resveratrol. Então eu já comecei dizendo isso, para não ter aquelas pessoas que vão dizer Ah, doutor, já está falando mal do suco de uva integral. Não, pessoal. Tem muitos benefícios. E eu citei apenas alguns aqui. E eu vou fazer um vídeo falando sobre os benefícios do suco de uva integral. Isso aí eu não tenho dúvida alguma. E já estudou-se também qual é a dose mais ou menos ideal de resveratrol por dia que nós seres humanos teríamos que consumir. Mais ou menos entre 30 gramas a 150 gramas. Outros estudos falam que são entre 30 gramas e até 120 gramas de resveratrol por dia. Não é tão fácil, pessoal, nós equivaler isso em relação a um copo de suco de uva integral. Que tamanho, que tem a quantidade de resveratrol. Na verdade, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu cheguei numa conclusão que mais ou menos um copo de 250 ml por dia de suco de uva integral tem mais ou menos entre 61 e 65 gramas de resveratrol por dia. Então está dentro daquela média entre 30 gramas a 120 gramas. Obviamente que nas farmácias agora, farmácias de manipulação, muitas farmácias já estão vendendo suplemento resveratrol e a principal dosagem dessas cápsulas de manipulação que estão vendendo são 150 miligramas. Está dentro do dia para tomar uma cápsula por dia. Ok. Isso aí é inquestionável, esses benefícios. Então se me perguntar, suco de uva integral faz bem para a saúde, doutor Fernando Lemos? Faz. E ponto final. Ok. Para as pessoas não chegarem e dizerem, ah, o doutor falou mal. Mais uma vez eu estou repetindo isso. Tá. Porém, esta semana aconteceu quatro casos semelhantes na minha clínica privada. E é por este motivo que eu estou fazendo este vídeo. Porque geralmente os vídeos que eu faço, ou é, muitas pessoas pedindo aqui nas nossas redes sociais, lá no Instagram, que nós recebemos muitos comentários aqui no YouTube também. Ou geralmente de casos clínicos do consultório ou de pacientes cirúrgicos. O resveratrol em excesso. Ou seja, se você consumir muito suco de uva integral por dia, é muito comum causar, sabe o que? Diarreia. Náuseas ou vômitos. E dores abdominais. Muito comum. Enche também de gases, daquele estufamento. Outras pessoas têm dores de cabeça. Esta semana eu tive paciente que estava com diarreia, que não melhorava com nada. E eu comecei a conversar com ele. Por isso que a anamnese é importante e consulta médica não pode ser rápida. Eu sempre brigo isso muito quando eu dou aula e palestra para médicos. Eu digo, não faça consulta rápida. Que a tua anamnese, que é essa conversa que você tem com o paciente. Eu comecei a conversar com ele e mais ou menos coincidiu que fazia três meses que ele começou a consumir grande quantidade de suco de uva integral. Que estava comprando da Colônia. Um suco que ele disse que era muito bom, muito gostoso, natural, sem conservante. Só que ele estava consumindo grande quantidade. Consumia de manhã, de tarde e de noite. Dava quase, nas medidas do copo dele, 900 ml. Que eram os copos de 300 ml. Grande quantidade. E ele estava com diarreia. Outra paciente minha, que tinha síndrome do intestino irritável, começou com piora das dores abdominais. Que ele estava estabilizado. E eu comecei a investigar. Começou a tomar grande quantidade de suco de uva integral. Porque eu vi em rede social que era interessante. Então, na verdade, pessoal, qual é a recomendação que eu dou? Pacientes que têm diarreia. Cuidado com suco de uva integral em grande quantidade. Pacientes que têm a síndrome do intestino irritável. Dores abdominais, alteração do óbito intestinal. Muito relacionado com a parte do sistema nervoso. Muito comum em pessoas que trabalham. Ou em pessoas mais jovens. Pessoas que têm muitas responsabilidades. Cuidado. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal ativa. Doença de Crohn retocolite. Que estão com dores abdominais. E estão com diarreia. Cuidado com o excesso do consumo de suco de uva integral. Também tem pessoas que têm alergia ao resveratrol. Então, cuidado. Você que às vezes toma e nota que altera um pouco a tua respiração. Começa com dor de cabeça. Isso aí pode ser um tipo de alergia. Outra dica importantíssima sobre o consumo de suco de uva integral. Que vocês vão ouvir pouco isso aqui. Não se consome suco de uva junto com as refeições. Tem que ser nos intervalos das refeições. O ideal seria duas horas após as refeições. Ou após atividade física. Durante as refeições pode piorar os gases pós-prandiais. Que é após as refeições. E também diminui a absorção do resveratrol. Que é os benefícios que nós queremos com esse suco de uva integral. Outra coisa que eu não citei. Também passou. Não posso esquecer isso aqui. Muitas pessoas têm me perguntado. Na descrição do vídeo aqui embaixo. Embaixo do título aí. Ali diz um link. Para quem quer nos seguir também ali no Telegram. Nós temos um grupo chamado Dr. Fernando Lemos. Que eu trago algumas publicações inéditas. Apenas para aquele grupo. É gratuito. E eu te peço. Faça parte do nosso time Planeta Intestino. Como é que você faz? Inscreva-se. E compartilha esse vídeo. Compartilha com amigos. Com grupos de WhatsApp. Compartilha com teus familiares. Porque você vai alcançar algumas pessoas. Que vai às vezes até salvar a vida. Antes de mesmo. Eu recebi um comunicado de uma paciente. Que disse que viu um vídeo. Que dizia. O título era. Não tenha medo ou vergonha do proctologista. Ele descobriu um câncer. E o marido agora está curado. Fez rádio, quimio, cirurgia. Está totalmente curado. Que benefício, né? E sabe por quê? Não foi um vídeo meu. Foi um de um amigo que compartilhou. E nós temos que compartilhar apenas vídeos com comprovação científica. De canais e médicos. Que nós temos conhecimento. Que não vão trazer algo. Apenas para ganhar like. Apenas para ganhar ibope. Nós temos que trazer coisas aqui. Que muitas vezes você não quer ouvir. Mas eu tenho que falar para vocês. Ok? Quem não deu um like ainda e gostou desse vídeo. Dê um like, pessoal. E eu te espero. Num próximo vídeo. Um abraço a todos.